Salve Corredores! Muito bem meu amigo, programa de hoje nós vamos conhecer mais um calçado de corrida, antes de mais nada deixa eu responder algumas dúvidas cara, agora na semana que vem tem vlog, então eu vou tentar abordar isso de uma maneira mais clara durante o vlog, mas como hoje é um quadro Testamos, a gente está falando sobre Testamos, cara eu tenho tentado colocar alguns Testamos de calçados mais baratos, muita gente me pediu, semana passada foi o Diadora Fênix, que é um calçado abaixo de 200 reais, faz 3 semanas a gente teve também o Olímpicos Rio 4, que é um calçado que está sendo vendido a 150 reais, não é sempre que eu consigo fazer isso, porque as marcas que enviam os calçados para a gente testar, elas querem divulgar os calçados que são lançamentos, então deixa aqui embaixo por favor seu comentário, falando se você prefere calçados mais baratos, se você prefere calçados mais caros, os lançamentos, para eu saber exatamente como abordar as marcas e tentar trazer esses calçados para vocês. Outra dúvida que todo mundo me pergunta, eu falo assim, pô Gustavo, você tem um monte de tênis para testar lá na sua casa, você recebe uma cacetada de tênis toda semana, não dá para você fazer mais Testamos? Cara, infelizmente não dá, porque o Testamos é um quadro em que eu realmente testo o tênis, cara, não é simplesmente pegar o tênis e falar o que eu acho do tênis, não é um unboxing, o unboxing é uma maneira muito bacana de você conhecer o maior número de produtos possível, que com o unboxing você consegue apresentar 3, 4 calçados por semana, eu acho muito válido, aliás, o canal que mais unboxings faz e que faz os unboxings mais bacanas do nosso universo de running é o canal do Eduardo Suzuki, se você não conhece, chama-se Tênis Certo, vou deixar o link aqui embaixo, você vai lá e assista os unboxings que ele faz, porque é muito legal. E os próprios unboxings do Edu Suzuki me alertam para os calçados que eu tenho que testar, eu sempre consulto aí o conteúdo que ele coloca na web toda semana, para saber o que está sendo lançado de novidade, etc. Aí o que eu faço? Eu peço esses calçados para as marcas e esse calçado chega para mim, ele participa e o calçado vai para uma bateria de teste, então eu testo ele na rua, na esteira, na pista, quando eu posso, tem muitas vezes o que eu testo menos, calçados que não me adaptam, eu já sei que não vou me adaptar, eu testo menos, já tenho as minhas conclusões, outros calçados eu me apaixono, eu quero testar durante mais tempo, mas todos eles passam pelo teste. Ah, Gustavo, outro dia recebi essa também, você não mostra, você testando o tênis, etc. Porque o testamos, cara, é uma parcela pequena do meu dia a dia e para eu testar os calçados e mostrar esses testes, eu tenho que andar com a câmera em punho, achar a boa luz, mostrar esse teste toda semana, é um processo que é penoso, dá trabalho, mas, cara, é questão de você confiar no que eu te digo sobre se o tênis foi testado, como ele foi testado, não preciso te mostrar o teste do tênis, eu te falo, mas se você desconfiar de mim, foi mal, não tem o que fazer, cara, não tem como eu te convencer. O tênis que eu vou testar hoje é esse daqui, esse aqui é o Supernova Glide número 8, esse tênis foi lançado em 2016, mas infelizmente eu não consegui testar ele com mais antecedência, é um tênis que eu indico demais para as pessoas que me perguntam, porque é um dos poucos modelos disponíveis no mercado, na minha opinião, lembre-se muito bem, esse quadro é um quadro que trata da minha opinião, é um dos poucos calçados que existem no mercado para pessoas que estão com sobrepeso, que estão começando a correr e buscam amortecimento barra responsividade, que é difícil, ou o calçado é amortecedor, ou ele é responsivo, e no caso do Supernova Glide, porque ele mescla metade de EVA e metade de TPU, você tem um calçado que te oferece essas duas vertentes, isso é muito legal. É um calçado bem estruturado, então se você tem sobrepeso, regularidade da passada, e está querendo um parceiro estruturado, para atender essa demanda, principalmente o cara que está começando a correr, o Supernova Glide é um desses modelos disponíveis no mercado e um dos que eu mais gosto. Então, na mesma prateleira do Supernova Glide, eu coloco o Nimbus, coloco o Creation, coloco o Volmero, da Nike, são calçados para neutros supinadores que aguentam o tranco, aguentam a parada de você ser um cara com sobrepeso, ou está começando agora, ou tem uma regularidade na passada de supinação, ou então, sei lá, entra muito com o calcanhar, precisa de um amortecimento bacana na parte do calcanhar. Então, é um tênis de 10mm de drop que vai te atender exatamente nessas características. Como ele não atende exatamente ao que eu corro, eu que sou um pronador, então, difícil eu usar esse tênis em provas rápidas. O que eu fiz com esse tênis? Eu fiquei para as rodagens mais lentas. Então, o Supernova Glide 8, ele foi comigo para alguns lugares no ano passado, e nesse ano, o treinão que eu fiz na Lagoa, no Rio de Janeiro, na semana retrasada, antes da palestra, e a prova de São Sebastião, que você assistiu aqui no canal, eu corri com esse tênis. E além dele ser lindão, né, dá para rodar com ele onde eu quiser, ir no shopping, passear de pimpão, que aliás, outro dia, deixaram comentar também, que eu falei, passear de pimpão. Então, pô, foi legal para caramba usar esse tênis durante esse tempo e fazer o teste, mesmo ele não sendo um calçado indicado para a minha pronação. A partir de agora, então, meu amigo, você que está aí assistindo o Testamos, vai saber tudo o que eu achei do Supernova Glide 8. Tem que fazer ele logo, cara, porque daqui a pouco vem o 9, aí eu já fico atrasado. Então, se você quer saber sobre o Supernova Glide 8, o Testamos de hoje é para você. Não saia daí, está começando mais um quadro Testamos. Hoje com o Supernova Glide, número 8. Bom, já falei tudo o que eu tinha que falar, vou direto apresentar esse tênis na VIRB para você ver do que a gente está falando. Como você pode ver, ele tem um mesh com cortes a laser, muito legal. O mesh é uma das mudanças do Supernova Glide 7 para o 8. Ele tem uma linha de mesh diferente, tem algumas áreas com uma duplicação de tecido aqui no mesh que não tinha no modelo anterior. Mas, em suma, ele é a mesma coisa do Supernova Glide 7. Biqueira para evitar o desgaste na ponta, uma lateral com reforço. Todo o símbolo da Adidas, a logomarca da Adidas forjada num material plástico com tela no meio. Essa tela é totalmente desatachada. Vou mostrar isso aqui com mais propriedade. Essa tela é totalmente desatachada da lateral do tênis, mas a língua é totalmente atachada a esse feltro interno que forma uma espécie de meia. No mais, nós temos aí a parte de trás com mesh também. Nós temos um clipe de contraforte interno. Essa é uma grande diferença do modelo anterior. No modelo anterior, a gente tinha um clipe de contraforte externo. Esse aqui é interno e, no meu entender, um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais solto do que o clipe de contraforte do modelo anterior. As diferenças básicas desse calçado para o seu modelo anterior estão no clipe de contraforte, que era externo, virou interno, está um pouquinho mais maleável. No mesh mudou pouco, a respiração do mesh é a mesma, o conforto é o mesmo, mas ele tem umas mudanças nos cortes a laser na frente. A língua desse aqui é um pouquinho mais estreita e mais fina e nós temos uma grande diferença aqui, que é a lingueta aqui de trás, que é a lingueta que te ajuda a calçar o tênis, que é uma lingueta que já é uma herança do Ultra Boost. O Ultra Boost veio com essa lingueta mais alta e agora os calçados da Adidas, todos eles vão buscar trazer essa lingueta mais alta. Foi assim com a Energy Boost número 3 e agora também com o Supernova Glide número 8, uma herança do Ultra Boost. Muito bem, no mais, amigão, o que você vê entre as logomarcas da Adidas aqui é uma tela e o grande lance, cara, é que nós temos uma duplicação de tecido num feltro interno, que dá um acabamento sensacional para o calçado, cara. Enfiar o pé no Supernova Glide é uma sensação de prazer, cara, porque ele tem um feltro interno com acabamento fantástico, não deixa o seu pé encostar na tela lateral, que seria onde o desgaste ia acontecer um desgaste na pele, na parte do peito do pé. Então, é muito, muito bacana esse acabamento interno, esse filtro interno. É um tênis que não atende todos os tipos de corredor, mas é muito legal porque a proposta do Supernova Glide é para abraçar o maior número de corredores possível. Então, nós temos um tênis na mão que ele é muito tradicionalista, não tem de romper, ele não tem como pretensão romper estruturas, romper barreiras e se transformar em algo diferente. Mas isso, por outro lado, se mostra algo antiquado, old fashion. Então, se você está acostumado já com as modificações desse mercado de tênis, que são calçados mais flexíveis, que servem para dois, três tipos de treino, como os calçados que a New Balance tem colocado no mercado, mais flexíveis, mais maleáveis, toolbox mais largo, sem muita sobreposição de tecido, sem biqueira, a maioria dos calçados vem sem biqueira. Se você está acostumado com isso, então o Supernova Glide não é o seu tênis. Esse tênis é feito para quem gosta de tradição, quem gosta de algo que já está consagrado e que não mexe muito na estrutura do que é o calçado, pelo menos nos últimos 15 anos aí. Beleza? Vamos te mostrar a entressola? Vamos lá! Você já está vendo a entressola do Supernova Glide, aqui a parte de baixo, para você ver como ele está sujão, que eu usei ele para caramba. Aliás, eu gostei muito desse tênis, é muito bonito, foi para o shopping, foi comigo para o cinema, para um monte de lugar. Bom, toda essa parte branca que você está vendo é o material do TPU expandido, que é o material Boost. E toda essa parte verde que você está vendo aqui é EVA. Te proporcionam uma transição muito macia, muito macia. Isso é o resultado da ação das duplas camadas, tanto a primeira camada, que é feita de EVA, quanto a segunda, que é feita, a entressola, que é feita de Boost. Vamos para o solado, então? Vou te falar do solado do Supernova Glide. Muito bem, você já está vendo aqui, o Supernova Glide tem aquele solado tradicional da Continental. Bom, eu vou responder, falar sobre isso abertamente aqui, porque no último vídeo que eu fiz foi do Boston Boost, eu falei da entressola da Continental, eu sempre falo da entressola da Continental. Eu, particularmente, não gosto da entressola da Continental. Eu não gosto do resultado que a entressola da Continental executa. Por quê? O Adidas Ultra Boost, quando foi lançado, tinha um problema seríssimo. Ele é um outro tipo de entressola, não é esse, tá? O solo do Ultra Boost é diferente. Antes de ser Continental, e agora como Continental, ele tem um problema seríssimo de aderência. Não adere, piso molhado, ele escorrega. E ele tem um desgaste acima da média. Os solados da Continental, que não são do Ultra Boost, que estão nesse tênis, no Boston, no Tempo, no Sequence, eles são tradicionais da Continental, eles têm vários elementos com perfurações, sulcos, que somem. Esses elementos somem. O solado vai embora? Não, ele não vai embora, ele fica aqui. O desgaste do solado existe, não é o solado em si que vai se desgastar e você vai acabar encostando o seu pé no Boost. Não é isso que eu falo, nunca falei. O que eu falo é que existe um desgaste do solado e esses elementos que são feitos para te dar o grip, os sulcos, que fazem com que você tenha uma aderência boa. E esse solado tem uma aderência boa. Ao contrário do Ultra Boost, os solados do Supernova Gladi, do Tempo, do Boston, ele tem uma aderência bacana pra caramba. Você não escorrega com ele. Mas você não escorrega porque ele tem esses sulcos e esses grips. E isso sim se desgasta. Se você pegar o seu tênis com 300, 400 quilômetros, seu Supernova Gladi, você vai ver que ele vai perder, cara, esses sulcos. E isso não é legal. Então, quando eu falo que eu não gosto do solado da Continental, é justamente por isso. Não, a base do solado, a milimetragem do solado vai continuar lá. Mas a aderência que ele te propõe quando ele é novo, não vai estar lá daqui a quatro meses. É isso que eu estou falando e que eu falei nos outros vídeos. No mais, continuo com a minha postura. Essa é a minha relação com o solado da Continental. É difícil eu te mostrar isso aqui porque um tênis não fica comigo 300, 400 quilômetros. Mas eu tenho calçados, já tive calçados com o solado da Continental em que eu rodei muito, principalmente o Energy Boost 3. Os primeiros que vieram com o solado da Continental, eu rodei muito com ele. Eu corri a Two Oceans. Corri várias provas no ano passado com o Energy Boost 3. É um calçado que eu gosto muito. mas que o desgaste do solado da Continental é bem imperceptível. Não do ponto de vista de você perder o solado, a borracha injetada, mas sim de perder os elementos que estão ali no solado. É isso. Beleza? Bom, no mais, voltando aqui, você viu o solado da Continental. O que mais você vê? Você vê sistema de torção, Torchion System. Tradicional, segredo do sucesso. Adidas não abriu mão do Torchion System, jamais. Mas, quando abriu mão do Torchion System em outras ocasiões, foi o que aconteceu no Ultra Boost. Tem muita gente que não curte. Tem outras pessoas que curtiram, porque deixa a transição de passada um pouquinho mais leve. Então, se você curte o Ultra Boost, você não curte o Torchion. Se você curte o Torchion, você não curte o que o sistema de torção do Ultra Boost é capaz de te proporcionar. Beleza, meu amigo. Então, vamos agora aos pontos negativos e positivos do Supernova Glide Boost da Adidas. Bom, primeiro ponto negativo do tênis, e é o único que eu vou abordar. Bom, é um calçado pesado. Nós estamos falando de um tênis de 10 minutos de drop, um tênis que pesou aqui na minha balancinha 318 gramas no modelo 42. Se você for para o modelo 41, ele vai pesar 308, 310 gramas. É pesado? É pesado. Mas, porque ele se propõe a ser um calçado estruturado para te dar uma rodagem segura, confortável, com uma mescla de amortecimento e responsividade? É bacana, cara. Cara, se você está nessa gama de calçadores de Supernova Glide, você não está muito pensando se ele tem 300 ou tem 310 ou 315. Não muda muito. A briga dele, que é com o Nibs, com o Creation, com o Volmero, fica uma briga muito igual. Todos eles pesam mais ou menos isso, em 305, 315 gramas. Beleza. O problema desse tênis é que ele não é moderno. Então, ele aposta em soluções que são soluções antigas. Então, se você é um cara que está querendo curtir as tendências novas no mercado de running, então você vai curtir mais flexibilidade, você vai curtir a ausência dessas biqueiras que deixam o calçado rígido, você vai curtir a ausência dessas estruturas laterais. Então, ele vai contra as tendências de mercado. É um tênis que não quer mexer na estrutura porque tem medo de perder os seus seguidores. O que não há nada errado em relação a isso também. Tem muitos calçados no mercado que fazem isso. O Pro Runner da Mizuno aposta nisso, o Creation da Mizuno aposta nisso. O próprio Nimbus, que teve uma alteração do 17 para o 18, mas o 18 para o 19 vai ter a mesma coisa, tirando o Flatformer, vai ser a mesma coisa de estrutura de cabedal, etc. Então, calçados que estão aí há muito tempo e não querem perder os seus compradores, eles mantêm a estrutura que já se propõe no mercado há muito tempo. Então, ele não é um tênis moderno. É isso. No mais, meu amigo, vou te falar uma coisa sobre o Supernova Glide. Eu consigo usar o Supernova Glide mais do que eu consigo usar outros calçados netos supinadores. Todo mundo me pergunta, mas você é pronador, como é que você testa tênis neutro supinador? Cara, eu sou pronador, mas eu testo tênis há tanto tempo que você... E é sério isso. Você pode perguntar para um ortopedista, um fisioterapeuta. Você... Quanto mais tênis você usa, mais musculatura periférica você desenvolve, cara. Porque cada dia eu estou lidando com um tênis que me dá deficiências e me dá suporte em locais diferentes. Então, hoje, eu, Gustavo, depois de 160 pares de tênis, estou acostumado a usar qualquer tipo de pares de tênis. Agora, usar o Supernova Glide, para mim, é mais fácil do que usar outros calçados neutros. Por quê? Porque ele tem uma base larga, estável. Então, por mais que eu tenha um desvio da minha passada, que eu sou um pronador severo, ele não me afeta tanto, porque apesar de não ter a placa de estabilidade, ele tem uma base larga, é suave, é confortável, a transição vai bem. Então, eu não sinto o pé entrar. Entendeu? Então, mesmo que você seja pronador, talvez ele possa ser um tênis que você vai curtir usar. Não é uma questão de assim, ah, eu sou pronador, só uso tênis com placa de estabilidade. Você pode usar um tênis neutro, eventualmente. Ninguém está aqui para ditar a regra. Você que vai escolher o seu calçado. E, nesse caso, é um calçado com a base larga que te dá a estrutura, te dá a estabilidade, apesar de não ter uma placa de estabilidade. Beleza? Vamos aos pontos positivos do Supernova Glide Bus. Bom, o primeiro ponto positivo é ele se encaixar nessa gama de calçados que atendem a quem está com sobrepeso. Se você pegar a maioria dos corredores que estão entrando no mundo do running, e a grande maioria é iniciante, porque é um esporte que cresce para caramba, então vai ter muita gente com sobrepeso. Eu recebo muito pedido de avaliação de calçado para quem está pesado. E, cara, não é todo calçado que está aí que atende, o cara pesado, mesmo calçados pesados, nem todos calçados pesados atendem corredores pesados. O calçado para atender corredor pesado tem que ser bem estruturado, tem que ser um calçado que tem uma transição segura, livre, que não tenha imperfeições nessa transição e que te dê estabilidade, te dê estrutura na hora de você fazer a tua mecânica da passada. E esse é um calçado que atende isso. Então, super ponto positivo. O segundo ponto positivo desse tênis é que ele é durável, cara. Por mais da história dos sucos do Sol do Continental, é um calçado que, certamente, você vai rodar com ele aí entre 800 e 1000 quilômetros. Ah, pô, 1000 quilômetros, é verdade, o pessoal da Adidas lá fala que o boost dura 1000 quilômetros. Não sei, cara, se dura 1000 quilômetros ou não, a responsividade do amortecimento. Mas como esse tênis é meio a meio, EVA e boost, e ele não extrai tudo que ele precisa de um só elemento, ele não extrai tudo do EVA nem tudo do boost, ele usa as duplas densidades para te oferecer a transição da passada legal. Então, eu tenho quase certeza absoluta que você consegue rodar com esse tênis entre 800 e 1000 quilômetros, seguramente. Beleza, meu amigo? Bom, esse foi o Supernova Glad Boost, espero que você tenha gostado. Semana... Ah, recapitulando, que outra semana passada eu esqueci de recapitular. Esse é um tênis de 318 gramas para pisadores neutros. É um tênis que está à venda por R$ 499,00. Se você pesquisar, você encontra mais barato. Ele tem 10 ilímetros de drop. É bonitão pra caramba, tem outros modelos, tem outras cores. Vale a pena você dar uma pesquisada antes de comprar, porque tem muita cor, é muito legal. Valeu, obrigado pela sua parceria. Semana que vem tem mais testantes. Grande abraço pra você, até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito INSCREVA-SE. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastre o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira, tem um episódio novo do programa, e na sexta-feira, tem um Testamos. Toda semana, um tênis novo que a gente apresenta pra você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada pra corrida, que gosta de produtos pra corrida, e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja pra você. Certo? Valeu, grande abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho